Como armazenar a imagem da câmera UC no PC, tá, gente? É o que eu vou ensinar pra vocês. Aqui a gente tem um cartão de memória de 128 GB. É um adaptador pra poder a gente colocar no computador. Eu tenho aqui esse pendrive, gente. Ele tem 8 GB, tá, de memória. Eu vou formatar ele no computador pra vocês verem como que formata e vocês também podem gravar as imagens da câmera UC no pendrive. Um rapaz chamado Wagner, ele perguntou no comentário se quando, vamos supor, se alguém pegasse a câmera e levasse embora e ela tá com um cartão de memória dentro dela, né? Tá ali. Se ele ia perder as imagens que estavam no cartão de memória. Eu tinha dito pra ele que não perderia não porque tava no aplicativo. Mas não, perde sim, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. Tirou, levou a câmera, a imagem na mesma hora. Tipo assim, se tirou o cartão de memória, na mesma hora perde tudo. Porque lá no aplicativo da câmera UC vai ficar pedindo pra colocar o cartão de memória. Então você não consegue ver mais imagem nenhum. Então é isso, só pra deixar claro. E botando aqui no PC vai ficar tudo salvo aqui, gente. É mais seguro no PC do que deixar no poste. Porque levou a câmera ou levou o cartão de memória, você não vai ver mais nada. Aqui eu tenho esse cartão de memória da SanDisk, que ele é original, de 128 GB. Se você colocar um cartão de memória que não é original, vai se corromper e você vai perder todas as imagens da sua câmera. Então compre um original, tá? Como eu comprei. Porque eu fui botar um que não era original e eu perdi a tudo. E ele não aceita, assim, mais de 128 GB, tá, gente? No próprio aplicativo do UC, eles falam que só aguenta cartão com limite de 128 GB. Mais do que isso, não aguenta. O cartão que foi inserido aqui tem que ser tudo no formato FET32. Não pode ser em outro formato, tá? Esse só pra deixar claro pra vocês. Então vamos lá. Eu já fiz o teste aqui. E se eu pegar esse cartão e colocar aqui, ó, ele funciona, tá? Funciona. Eu coloco o pendrive no meu computador e ele vai funcionar de boa. Agora, aqui, só nesse aqui, só não funcionou porque o meu leitor de cartão não tá lendo. Então, aí eu não sei. Vocês fazem um teste aí pra ver se vai funcionar. Pegando aqui e colocando aqui. Aqui funcionou. Mas eu formatei por FET32, tá? Primeiro, vamos colocar aqui o pendrive em qualquer porta USB que você achar no seu computador. Eu vou clicar aqui, ó, no cantinho. Vou clicar aqui. Vou clicar em meu computador. E aqui, gente, deixa eu tirar esse flash. Aqui, vocês podem reparar que aqui é o meu cartão que tá escrito Josi, tá? Se eu tirar o pendrive, ele vai sumir. Então, aqui no teclado, eu vou apertar o Windows e o X ao mesmo tempo. Na hora que eu aperto, já abre aqui essa opção aqui pra mim, tá? A gente vai clicar aqui, ó, gerenciador de disco, tá? Essa opção que eu tô fazendo aqui pra vocês é porque se vocês tiverem um pendrive em casa e você quer gravar nele, a gente pode formatar ele aqui no FET32 pra você poder usar, entendeu? No seu próprio computador. Por isso que a gente tá, tô ensinando isso aqui pra vocês, tá? Já que vocês não têm um cartão de memória. Então, vamos aqui, ó. Vocês reparem que aqui, ó, tá escrito Josi, certo? Ó, cliquei aqui em Josi. Aqui a gente vai clicar com o botão esquerdo. Vamos clicar em explorar. E aqui, ó, em Josi, de vocês não vai estar escrito o nome de vocês. Mas aí vocês botem o nome que vocês acharem melhor. Tipo, eu vou botar a Joselene aqui. Ó, calma aí, tá escrito errado. Pronto. Botei Josi aqui. Aqui já tá em FET32 porque o meu cartão já tava nesse formato de, o meu pendrive já tava no formato de FET32. Mas aqui, quando você clica, você tem a opção de NTFS ou XFET. Eu vou clicar no FET32, que é o que a gente quer. Aqui, padrão, você deixa como está. E aqui, a gente vai clicar em OK. Aqui ele pergunta se a gente quer realmente formatar. Porque formatando, a gente vai apagar tudo que tá lá no pendrive. Então, a gente vai dizer que sim, que a gente quer. E aqui tá formatando, tá vendo? Ó, formatação. Aí aqui você pode ver que ali ele já mudou pra Joselene ali em cima, né? Que foi o nome que eu botei. Aqui ele já tá formatado. Fechar. Posso fechar. No Windows. Vou clicar aqui, aqui embaixo, pra poder a gente ir no meu computador. Meu computador. E aqui, ó, vocês podem reparar que eu vou clicar com o botão direito. Vou clicar em propriedades. E aqui, ó, tá Joselene, FET32, espaço livre, 7,21. Aqui tá falando, ó, espaço usado, que foi usado, tá, tá, tá. Então, é isso. Aqui a gente bota ok, tá tudo certo. Pronto. Só pra ver se já realmente tinha sido formatado e se tinha mudado pra FET32. Agora ele já tá aqui, já. O cartão, o pendrive tá aqui. Lembrando que isso aí vai ser pro cartão de memória também, tá. É a mesma coisa. Mas se o cartão de memória de vocês for esse de 128GB, é só você botar aqui e conectar no PC que não tem problema. Vai ser da mesma forma que eu tô fazendo aqui, tá. E se você tiver também aquele HD externo pra gravar, vai ser dessa mesma forma que eu vou ensinar agora. Aqui eu vou clicar aqui no aplicativo da câmera UC, tá. Lembrando que aqui no canal eu já ensinei como gravar, como baixar o aplicativo, tudo aqui, tá, gente. Então, eu vou deixar o card no final, se vocês não souberem como baixar o aplicativo no computador. Eu vou deixar aí o card no final pra vocês poderem fazer. Aqui é mesmo, é só na parte da configuração do cartão de memória no PC, tá. Tá vendo aqui nesse bonequinho aqui? A gente vai clicar nele. A gente vai vir aqui, ó, em Setup, tá. Aqui, infelizmente, a linguagem não tem português. Então, só tem inglês e chinês, tá vendo. Português não tem. Então, vai ter que ser assim mesmo. Clica aqui em Setup, tá. Quando a gente clica em Setup, ele abre essa opção aqui pra gente. Aqui já tá mostrando que eu tô gravando nesse cartão de memória. Mas o que a gente vai fazer? Calma aí. Não, na verdade, ele nem tá mostrando que tá gravando. Porque como eu formatei agora, ele não tá gravando aqui, não. Ó, quer ver? É, não tá gravando aqui, não. Quando ele tá gravando aqui, gente, ele fica piscando escrito Rec, tá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui é a minha câmera que tá online. A minha câmera aqui é ao vivo, tá. Aqui tá gravando assim. Quando tá escrito aqui Rec, ó, é porque tá gravando, tá bom. Aqui, deixa eu fazer um negócio aqui antes. Pera aí. Tá vendo aqui, gente, ó. Nesse quadradinho aqui. Aqui, se eu botar em um, vai ficar em uma câmera só. Que é essa câmera minha toda bugada. Que ela nem tá ligada, mas ela fica aqui. Porque ela ainda tá conectada. Essa é a minha câmera, que eu nem uso. Se um vai mostrar uma câmera só. Se eu apertar nesse quadro aqui, vai mostrar, ó, as quatro imagens de câmera. Mas eu não tenho quatro câmeras, eu só tenho duas. Que é essa ruim aqui. E essa aqui, que é a boa, que tá filmando agora. Aí, aqui, se você tivesse outra, você ia clicar aqui pra ver. Aqui também pra ver, entendeu? Não precisa nem clicar, gente. Eu acho que é só passar por cima, ó. Só passar por cima, sem clicar. Aqui, ó, vamos supor que você tenha esse monte de câmera aqui, ó. Você clica aqui, ó. Olha quanto. Aqui são 16 câmeras. Se você tivesse 16 câmeras. Aqui tem uma loja, né? Aí, aqui, ó. 36 pra 36 câmeras. Cliquei. E olha aqui, ó. Quantas câmeras. No caso, a minha só tem essa que tá online agora, que tá gravando. Tá? Mas, aqui, seria até 36 câmeras, que eu acho que é o máximo aqui, tá? Mas, como eu só tenho duas, eu vou deixar nessa daqui mesmo, tá? Aqui, ó, você bota o som e tira o som, tá? Mas, o som só vai funcionar se a gente clicar aqui, ó. Por exemplo, vou clicar aqui duas vezes na minha câmera, tá? Que é pra mostrar só ela. Aí, você clica aqui, ó. Aí, aqui sim, você consegue ter o som. Bom, o som só não tá conseguindo escutar o som agora da minha câmera, porque, ó, agora sim. Tá vendo? É o som da rua. Que tá passando, passa um carro, passa alguma coisa, aí tem esse som aí. Mas, eu prefiro deixar sem nada, tá? Aqui tá escrito FHD e HD. Reparem que no meu, tá em HD. Por quê? HD é uma qualidade que não é muito boa. Mas, se você colocar em FHD, calma aí, vamos aqui, FHD vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí, vai ser uma imagem bem melhor. Olha a diferença da imagem. Calma aí, deixa ela melhorar aquela... Se você ficar... Se ficar assim a sua câmera, você fecha ela e liga de novo, tá? Não tem problema, não. É porque a gente tá mexendo na configuração, aí fica assim. Mas, eu vou deixar em HD mesmo, que... Pra eu não comer tanto espaço de câmera, então, eu vou deixar em HD mesmo. Beleza. Mas, o quê? Aqui, esse pontinho aqui, ó, full screen, é se você quisesse deixar a imagem bem grande, tá? Aí, você tá assistindo televisão e quer ver a imagem na tua câmera, aí tu deixa assim, ó. Que vai, tá vendo? Pegar tudo. Ó, meu vizinho espirrando. Aí, você deixa assim, tá? Se você quiser sair, você pode apertar aqui, ó, no teclado, Ask. Apertou esse Ask aqui, tá? Ela já sai aqui na mesma hora, já diminui. Ah, vamos aqui no que interessa, na gravação. Você vem aqui, ó, em Setup. Clicou em Setup? Você vai clicar aqui em Browser. Browser, tá? Clicou aqui? Aí, você vai escolher aqui aonde você quer gravar. Tem o disco local C, tem a unidade, tem essas unidades aqui que a gente tem aqui. Mas, não, eu vou gravar aqui, ó, nessa Joselene E. Vou escolher aqui, que esse aqui, ó, é o meu pendrive, tá? Então, eu vou escolher, selecionar, você vai clicar em selecionar e pronto. E aqui, você vai clicar aqui, ó, em Salvar. Pronto. Aí, aparece aqui, ó, Save Completo. Que salvou. Clica em OK e beleza. Na mesma hora, já vai, e fecha ali. E na mesma hora, já vai começar a gravar aqui. Vai mostrar que aqui tá em Rec, que tá gravando. Você mexe a câmera, né, pra cima, ó. Pra baixo. Pro lado. Opa, não era pra ter feito isso, mas saiu. Aqui, eu volto pro online de novo. Aqui, ó, pro lado. Aqui já tá, tá vendo? Você mexe assim, tá? Aqui na câmera. Aqui, você controla ela. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, aqui é se você tivesse com microfone. Que aqui, você colocaria o fone de ouvido, apertaria aqui e você ia falar lá fora. Pro seu som sair na câmera lá fora. Por exemplo, você quer falar, ô, deixa esse pacote aí. Aí, você ia apertar e ia falar. Mas, como a gente não tá com o microfone conectado, não dá pra falar. Aqui é a parte de uma câmera. Você pode tirar um print de uma foto. Tipo assim, tá acontecendo alguma coisa aqui na câmera agora. Aí, você quer printar, você vai, que é o screenshot. Você vai apertar e pronto. Na mesma hora, aparece aqui, ó. Que você, né, tirou o screenshot de alguma coisa aqui. Aí, vamos supor que você tá meio perdida. E você não sabe onde fica esse screenshot. Então, você vai apertar de novo. E já vai correr aqui e clica aqui. Clicou aqui, ele já abre, entendeu? Vocês viram onde eu cliquei? Ó, nem sei se vocês viram, mas vamos aqui. Vamos clicar de novo, vamos lá. Vamos clicar. Tirou, apareceu aqui. Vocês já clicam aqui, que já vai abrir aqui direto. Pra te mostrar o screenshot que você tirou. Por exemplo, foi isso aqui, entendeu? Que eu tirei. Então, aí, essa foto. Aí, eu pego e fecho aqui. Posso fechar tranquilo. Beleza. Se você quiser ver as gravações, o que você vai fazer? Aqui do lado, ó. Reparem que aqui, se você descer aqui, ó. Você vai clicar em Record. Aí, tá vendo que aqui, ó. Aparece aqui, essa pasta. Você vai clicar duas vezes. Porque essa pasta é a pasta dessa câmera. Mas, se fosse de outra, ia aparecer vários números. Cada uma numa pasta, assim, separada. Porque cada uma pertence a uma câmera. Aí, se você quer ver a imagem que tá gravada. Aí, você vai clicar aqui. Em qualquer uma do horário que você quer. Vai clicar em Abrir. E aqui, tá aqui, ó. Tudo que foi acontecendo, ó. Cinco minutos de gravação. Ó. Foi, aconteceu meio de 44. Aí, tá aqui, ó. A data tá aqui, ó. 2023, 11 do 7. Hoje é dia 7 do 11 de novembro, tá? Aí, aparece tudo aqui. Beleza? Aí, aqui a gente pode fechar. Eu já te mostrei. Aí, aqui tá vendo o número que corresponde a cada uma câmera que você tem. Entendeu? Aí, você clica em Record. Duas vezes. Clicou duas vezes. Vai abrir aqui, ó. Tá? Aí, abre aqui. Pra você poder ver o que que tá gravado. Aí, se for Fotos, Pictures. Deixa eu ver aqui. Aí, Pictures. Vamos clicar aqui. Clica duas vezes. Pictures é foto. Aí, aparece aqui o screenshot que a gente tirou. Tá? Que foram três. Aí, tá aqui. Tá bom? Vamos fechar. Essa é a forma mais rápida da gente ver o que tá escrito ali, tá? Aí, reparem que toda vez que tá gravando, fica esse pontinho vermelho aqui, dizendo Hack. Que tá gravando. Vamos supor que acabou o espaço do cartão de memória. Ele vai gravar por cima, tá? É o loop infinito. Vai gravar por cima. Bom, agora vamos supor que você quer fechar aqui. Vamos fechar. Confirmar. Pronto. Fechou. Aí, você quer ver onde tá a gravação. Você vai vir por aqui. Que esse é o outro jeito de ver, tá? Clicou em Menu. Você vai clicar em Computador. Ó, meu computador. Aqui, o nosso cartão de memória, tá vendo? É esse aqui. A gente vai clicar duas vezes nele. Tá? Reparem que aqui, ó. Tá escrito Pictures. Pictures é a foto. Aqui são todas as fotos. Tá vendo? Aí, aqui a gente pode até passar. Mas as fotos são todas iguais, ó. Tá vendo? E pronto. Vamos fechar. Aí, aqui a gente pode voltar aqui um pouquinho, ó. Voltar uma casinha. Vamos voltar. Cadê? Vamos descer mais um pouquinho. Aqui em Record, tá vendo? Você vai clicar duas vezes de novo. Tá vendo que aqui tá o número da minha câmera. Vou clicar aqui duas vezes. E aqui vai mostrar as câmeras. Mas o horário aqui, você pode até ver aqui, por aqui, ó. O horário, ó. Medir 53, medir 49. Tá? Vamos clicar aqui. Pra gente poder ver o que que tava acontecendo, ó. Foi na hora que eu tava mexendo na câmera, tá vendo? Então, ela tá mostrando aqui, ó. Perfeito, né, gente? Podemos fechar. Já mostrei pra vocês onde tá tudo. Vou clicar aqui na câmera mais uma vez. Peraí. Ó. Aqui você... Quando abre aqui, você já pode clicar aqui. Se você quiser deixar em 4 aqui, vai tá mostrando sempre suas câmeras, tá? Senão, você só clica aqui que vai mostrar só a sua câmera direto. Tá bom? Aqui, infelizmente, eu não sei o que acontece aqui, ó. Porque se eu clicar aqui, ó. Em Memory Card. Aqui, era pra mostrar, tá vendo? O que eu gravei aqui embaixo, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Né? Mas eu não consigo. Aqui sempre fala no playback. Que aqui não tem como eu ver, entendeu? Então, só mesmo o que aparece lá, tá? Eu não consigo ver por aqui nada. Infelizmente. Não sei por que isso. Mas eu não consigo. E aqui em cima, ó. Se você clicar aqui, ó. Tá vendo que aqui é as duas câmeras que eu tenho. É a BB e a casa. E vamos supor que você também tivesse um HD externo. Seria da mesma forma pra poder você fazer isso aqui. Tá bom, gente? Bom, eu acho que não tem mais nada pra eu poder mostrar pra vocês. Câmera online, tá? Aqui eu vou botar em quatro do jeito que tava antes mesmo. Que eu acho melhor assim. Aqui, se você quiser deixar, você pode aumentar no quadradinho, viu? Que fica bem maior assim. Fica a tela toda no quadradinho. Ou pode também diminuir. Você que sabe. Deixar assim. Bom, gente. Eu acho que é isso. Não tem mais o que eu ensinar pra vocês, não. Eu acho que já foi tudo. Vocês deixem aí no comentário se vocês conseguiram. Se deu certo pra vocês. Que eu quero saber, né, gente? E também, se puderem. Que eu acho que vocês podiam fazer isso, né? Deixar um joinha pra mim. Que me ajuda pra caramba também. Vou deixar o link também na descrição do micro SD. Que é esse cartãozinho aqui pra... Se vocês quiserem comprar. Lembrando, comprem sempre o original pra vocês não terem problema, tá? Porque se não, você vai achar que tá gravando. E quando você for ver as imagens, não tem nada. Porque corrompeu. Então, vou deixar o link na descrição pra vocês. Pendrive também, vou deixar o link. Quem quiser também pode tentar formatar no FET32 o pendrive que vocês têm em casa. Mas não são todos os pendrives que vocês vão conseguir. Tem pendrive que não dá pra formatar, tá? Infelizmente, eu não sei porquê. Eu tenho aqui, ó, esse pendrive aqui da Kingston. 64 GB. E eu não consegui formatar ele, tá? Então, é porque ele não me deu a opção de FET32, infelizmente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa um joinha aí pra eu saber que vocês gostaram. E deixa um comentário também que eu leio todos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.